Olá pessoal mostrando a super dica da Mega Sena certo nada de fechamentos em cruz em L ou coisa parecida você vai na Play Store certo e vai baixar esse aplicativo aqui ó aposta fácil ok você vai dar um clique nele e ele vai abrir tá abrindo e pronto abrir aí você vai aqui na primeira opção né que era na cena clicou ele vai abrir aqui ó certo inclusive o sorteio agora do 22 está acumulado de 50 milhões certo e você vem aqui em gerar certo vai clicar aqui gerar e quando você clica em gerar ele vai gerar que esses números aqui né 18 28 30 35 40 52 e depois vai clicar novamente aí vai gerou aqui 8 9 10 21 38 e 51 e você vai clicar em gerar novamente e até chegar não vou fazer fazer aqui até a gerar aqui até a décima vez por conta que o vídeo ficar longo é você vai gerar até contar aí a até a décima vez aí você vai ter 10 jogos de Mega Sena é a chance de você acertar aqui uma quina ou até mesmo a sexta-dezena ganhando o prêmio maior é muito grande porque porque na numa uma geração de número como esse aqui as combinações são praticamente perfeita se você pegar você no mínimo você vai pegar no mínimo você pega aí é os as cinco dezenas o certo no mínimo você pega pegaria as cinco dezenas ou a sexta então qual é o qual é o segredo esses 10 números que foram gerados você vai jogar você vai jogar você vai apostar ele no próximo sorteio e vai segurar ele até o décimo sorteio consecutivo e a chance de você acertar aí as cinco dezenas ou até mesmo a sexta ela é enormemente grande e aí tá certo então fica aí a dica para quem está para quem não 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 compreende ou não sabe ainda é fazer os fechamentos tem dificuldade nos fechamentos para quem tem é não tá ainda com um palpite vamos dizer assim aqui tá certo fica aí a dica tá da desse aplicativo que você vai baixar vou falei para vocês tá certo você vai achar ele na Play Store que eu aposta fácil e vai vir aqui né em gerar número e vai gerar aí 10 números aí e vai tá apostando aí em 10 sorteios consecutivos beleza abraço a todos